Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. Gerenciamento de rede baseada em SNMP, conveniente para manutenção. A ONU GPON 1 Porta Volt Gigabit Wi-Fi, é uma unidade de rede ótica GPON desenvolvida, para atender as exigências de acesso banda larga. A tecnologia GPON, é uma das últimas gerações de tecnologias de acesso à rede. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.